a operação de novo aqui no shopping a operação grande aqui no shopping de novo meu amigo aqui é todo dia toda hora que tem polícia no metro quadrado aqui tem policial tu é doido respeite congestionamento aqui tem shopping dos camelô quinta-feira o 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 que é isso? O que é isso? As vezes o porta-voz desse tipo de operação é o nosso superintendente de operações integradas, Matheus Anatta. Mas hoje nós estamos nos manifestando justamente porque há, por parte de alguns comodatários, principalmente aqueles que insistem na prática delituosa, esse protesto. O que a gente quer dizer é que nós não vamos retroceder e, principalmente, o que nós queremos é que a administração do Shopping da Cidade expulse, ou seja, casse a permissão daqueles que cometem crimes. Nós não podemos autorizar e nem permitir que um espaço legítimo, que é o Shopping da Cidade, seja utilizado para cometimento de crimes. A maioria dos que estão lá são sérios, são comerciantes idôneos, que vendem suas mercadorias, mas nós temos, infelizmente, uma minoria que mancha a imagem do Shopping da Cidade. Então, não vamos permitir essa inversão de valores. Não é a polícia que está manchando a imagem do Shopping da Cidade. São os comerciantes ilícitos e ilegais que utilizam aquele espaço para cometimento de crimes. O senhor falava que, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública não vai retroceder, citou até a outra operação, né, que teve como objetivo pegar celulares zombados e também combater aquela poluição sonora que acontece. Essa é a posição. Na verdade, a gente sempre bateu nessa tecla que o Brasil e o Piauí, ele precisa entender que tem que respeitar as regras. Então, todas as nossas ações, seja no combate ao crime organizado, que é uma coisa que as pessoas exigem, mas elas também têm que seguir as regras de trânsito, por isso que a gente faz blitz. Nós estamos aí na compra de celular roubado, que era normalizado aqui no Piauí. As pessoas levavam na valsa, como se fosse uma coisa de menos importância, alimentando o crime, alimentando muitos assassinatos, latrocínios. Tanto é que, depois que as operações interditadas começaram, nós tivemos uma diminuição significativa em Teresina, quase zeramos os latrocínios. E agora, silêncio de paz. Só nesse final de semana, nós constatamos 50 celulares roubados no final de semana. Ou seja, à noite em Teresina, nós tínhamos pessoas que, ao terem os seus celulares fiscalizados, nós percebemos que eles eram roubados. Então, a gente insiste que nós vamos continuar. A gente sabe que algumas pessoas acabam sendo prejudicadas, mas a gente insiste que a administração do Shopping da Cidade tome providências. Nós vamos, inclusive, insistir no Ministério Público e na Justiça que caçem as autorizações desses comerciantes, que são os verdadeiros responsáveis por essa mácula na imagem do Shopping da Cidade. Legenda Adriana Zanotto